Meu nome é José Edson, já tenho 32 anos, já estou há 15 anos no ramo de barbearia e eu sou proprietário da barbearia do Zé. Minha mãe é cabeleireira já faz uns 30 anos e aí por influência dela acabei fazendo o curso, fui ganhando cliente aos poucos. Vindo mais gente, mais gente e aí eu acabei começando a gostar de verdade disso e estou até hoje, já vai fazer 16 anos agora no começo do curso. Então assim, o meu foco era sempre o quê? Atender, ser compromissado. Marcou 10 horas, é 10 horas, ele tem que sair do horário e assim, hoje em dia oferecer o entretenimento, que é uma mesa de sinuca, uma cerveja. Um ambiente mais descontraído para além de ele vir cortar o cabelo, ele se sentir bem em outras ocasiões, como um happy hour ou para trazer os amigos. A questão é o compromisso, a fidelidade com o horário, com o que a gente combina com o cliente e o entretenimento que hoje a gente oferece para todos eles. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto